Salve, salve rapaziada! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal DJ Cartoleiro, beleza galera? Rapaziada, vídeo rápido, tá legal? Voltando aqui rapidamente para fazer as nossas devidas substituições, tá? Eu havia optado por dois jogadores, um do Atlético, que é o Tchará e o Patrick E como vocês podem ver aí, o Patrick e o Tchará já não estão mais comprovados Então vamos ter que tirar eles dois, tá? Vamos ter que tirar eles dois E vamos fazer as nossas devidas substituições Temos bastante opções aí para o meio de campo, tá? Temos boas opções, o Rascaeta é uma opção ótima Temos o Thiago Galhar também é uma boa opção Rodrigo Lindoso, Bruno Henrique do Palmeiras Edenilson já escalamos Enfim, temos boas opções aí de meias Então galera, estou pensando em diferenciar um pouco o nosso time, tá? Então, para o nosso meio de campo, para a gente finalizar o nosso meio de campo Eu vou de Bruno Henrique do Palmeiras, tá? O Palmeiras está aí vindo de uma crescente boa aí, tá? Vem de vitórias Técnico novo E eu estou muito confiante na vitória Apesar do Palmeiras jogar fora de casa Eu estou muito confiante na vitória do Palmeiras diante do Fortaleza E para o ataque, galera Para o nosso ataque Para substituir o Tchará Gabigol já está escalado Não pode ficar de fora Paulo Guerreiro também, um jogador importante Não pode ficar de fora também dessa escalação Para a nossa Eu estou em dúvida Entre o Nico Lopes E o Ione Gonzalez, galera Ione Gonzalez também é um jogador aí O Fluminense já vem de duas vitórias seguidas Estou pensando em botar ele também Para dar uma diferenciada na nossa escalação Mas eu também não quero mudar muito Sair muito dos padrões aqui das nossas escalações Então, galera Para finalizar o nosso ataque Eu vou de Nico Lopes, galera O time da Chapecoense aí não está muito bem nas pernas Está fazendo um campeonato muito ruim E as chances de vitória do Inter Diante de sua torcida no Beira Rio As chances são enormes Então, Nico Lopes Será o nosso último jogador E o nosso time ficou Vamos confirmar aqui O nosso time Vamos fazer as confirmações O nosso time ficou assim Everton do Palmeiras no gol Marcos Rocha do Palmeiras Na lateral Felipe Luiz do Flamengo Na outra ponta Victor Cuesta do Internacional E Rodrigo Moledo do Internacional na zaga Edenilson do Internacional Bruno Henrique do Palmeiras Jonathan Gomes Nossa surpresinha aí da rodada No nosso meio de campo Finalizando aí o ataque Paolo Guerreiro Nico Lopes Gabriel Gabigol Nosso técnico Odair Real Beleza, galera? Essa aí é a nossa escalação Vamos com tudo pra cima Confiança é a palavra E quero lembrar vocês Da nossa nova liga dos youtubers Galera Liga top, top demais Vários youtubers aí participando Da liga E essa liga vai começar agora A partir da vigésima rodada Ou melhor Primeira rodada Do segundo turno do brasileiro Essa liga vem forte Vem com muitos cartoleiros top Envolvidos aí junto com a gente Entendeu? Fomos convidados a participar Dessa liga aí E quero agradecer A rapaziada que convidou a gente aí Tá? Então é isso, galera Siga a gente lá No nosso Instagram Arruba Didi Cartoleiro Possa ser que aconteça Alguma modificação E as mudanças, tá? As atualizações finais Vamos fazer lá no Instagram Arruba Didi Cartoleiro Beleza, galera? Um forte abraço pra vocês Tamo junto Confiança é a palavra Um abraço Fui!